Olá, eu sou Ana Carolina, sou médica de família e comunidade e preceptora do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade da SMS de Salvador. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a utilização do Google Sala de Aula como ambiente virtual de aprendizagem e um programa de residência em Medicina de Família e Comunidade, um relato de experiência. A Comissão Nacional de Residência Médica institui que 80 a 90% da carga horária de o Programa de Residência MFC seja no formato de treinamento em serviço e de 10 a 20% de conteúdo teórico prático. Diante da pandemia da Covid-19, em 2020, nosso programa precisou recorrer ao uso de recursos digitais como alternativa às práticas pedagógicas tradicionais. Então, a partir disso, nosso objetivo com esse trabalho é compartilhar com vocês a experiência da utilização do Google Sala de Aula como ambiente virtual de aprendizagem e um programa de residência em MFC. Nós temos um cenário no Brasil onde o ensino digital voltado à atenção primária e à saúde já é consolidado pelas plataformas do UnaSus, Fiocruz e AvaSus. Essas plataformas promovem atividades assíncronas e cursos auto-instrucionais. Muitas delas utilizam o Moodle, que é um espaço aberto, livre e gratuito, como plataforma de ambiente virtual de aprendizagem. No entanto, essa plataforma, o Moodle, ele é um pouco mais complexo para sua implementação, exige que tenha um pessoal treinado. Então, como alternativa, a gente conseguiu encontrar o Google Sala de Aula, também chamado de Google Classroom, como alternativa para o Moodle, como alternativa, porque ele é prático, ele tem uma navegabilidade intuitiva, é de fácil gerenciamento e é integrado a outros recursos Google, como o Drive e o Forms, que são bastante utilizados. Eu trouxe essas imagens para exemplificar como que fica a plataforma, depois da sua personalização, a gente pode colocar uma capa, a gente pode escolher algumas cores e eu vou falar das funcionalidades adiante. Bom, a gente chegou à conclusão de que ter um ambiente virtual de aprendizagem é uma estratégia excelente para a gente promover melhor autonomia, protagonismo ao residente, além de dar mais flexibilidade a esse processo pedagógico e promove também metodologias ativas por colocar o residente no centro desse processo de ensino-aprendizagem. A gente também identificou que o Google Sala de Aula é uma excelente plataforma para um Ava, por ser um ambiente reservado, por permitir que os feedbacks sejam personalizados, a gente também tem a funcionalidade de poder repostar as tarefas, ou seja, se a gente postou essa tarefa no ano anterior para uma turma, a gente pode repostar elas novamente ou até atualizá-las também para essa turma. E também a gente pode programar, deixar já uma data estabelecida para o disparo dessa atividade aos residentes. Além disso, a gente consegue estabelecer o prazo de entrega dessa atividade e nesse espaço o preceptor vai ter acesso àquela atividade que o residente postou e colocar lá o seu feedback e atribuir um conceito, uma nota de forma reservada. E essa plataforma permite que a gente possa gerenciar essas entregas dos residentes e conseguir ter uma melhor visão do processo de estratégias de ensino-aprendizagem teórico-práticas. Essa plataforma a gente consegue também postar documentos administrativos, a gente consegue também formular uma biblioteca virtual, porque como ele se comunica com o Google Drive, a gente pode colocar lá documentos em PDF, artigos científicos e científicos. E a gente consegue também, pela comunicação com o Google Forms, colocar de forma bem prática também alguns formulários que a gente utiliza no nosso processo avaliativo. Então, diante disso, a gente identificou que o Google Sala de Aula é uma excelente plataforma para ser utilizada na aplicação das atividades teórico-práticas dos programas de residência médica. E o compartilhamento dessa experiência, a gente identificou que ela pode ser importante para auxiliar outros programas de residência que ainda estejam ainda caminhando, né, no desenvolvimento das suas atividades teórico-práticas. Então, espero que vocês tenham gostado. Essas são minhas referências. Muito obrigada.